Caô 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 Cabi Silen Chão Cabi Eu sou filho de Xangô E tenho fé no meu pai A todo lugar que vou Sei que comigo ele vai Pra livrar-me do perigo Defender-me do inimigo Xangô foi o guia que o xalá me deu Xangô jamais desprezou um filho seu No dia de sua festa, meu pai Eu vou saravar o seu lugar A minha promessa é essa Minha gratidão, minha adoração Xangô, sei que você não esquece E quando um filho merece Ele nunca está sozinho É um filho agradecido Que te faz mais um pedido Ilumina meu caminho Xangô fala, pega treme Sua palavra é bem Filho de Xangô não teme Porque é filho de rio Com música de demanda Quem tem um morixá Nas sete linhas de banda Toma Xangô, saravá A pedra rolo não caiu O povo gritou 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 Xangô Sei que você não esquece É quando um filho merece Ele nunca está sozinho É um filho agradecido Que te faz mais um pedido Ilumina meus caminhos Xangô fala, terra treme Sua palavra é bem Filho de Xangô não teme Porque é filho de rio Não precisa de demanda Quem tem um morixá Nas sete linhas de banda Em bomba Xangô, saravá A pedra rolo não caiu O povo gritou A pedra rolo não caiu O povo gritou A pedra rolo não caiu O povo gritou A pedra rolo não caiu Saravá Meu paixão Os mesmos Conselho é bom A pedra rolo não caiu O povo gritou O povo gritou O povo gritou O povo gritou Somos